Você conhece o termo técnico estresse fisiológico? Sabe quando ele ocorre? Com certeza você sabe o que é a quebra do leite ou quando a vaca esconde o leite. A partir de agora, você vai ver qual é o impacto desse fenômeno no seu animal, na sua produção e, principalmente, no seu bolso. As raças de bovinos voltadas à produção de leite são animais geralmente muito dóceis e acostumados à presença de pessoas à sua volta. Mas o fato de não reagirem à presença de humanos, como faz o Nelore, por exemplo, não significa que esses animais não se estressam. Ao contrário, sofrem o chamado estresse fisiológico muito mais fácil que as raças de corte. Tanto que tudo na hora da ordenha segue um ritual muito rígido. Isso porque, para que haja a chamada descida do leite, é necessário que o organismo do animal libere um hormônio, a ocitocina. Um animal estressado libera a adrenalina, que inibe a ocitocina. É a chamada quebra do leite. Esse fenômeno ocorre mesmo nos casos de estresse fisiológico. Qualquer evento que ocorre com uma vaca de leite dentro do curral, que não seja ordenha ou alimentação, provoca a liberação de adrenalina. A adrenalina vai de encontro à ocitocina, que é o hormônio da descida do leite. O animal vai esconder até 20% da produção por até 3 dias. A gente sabe que você tem que mexer com gado de leite. Você tem que fazer manejo com gado de leite para duas coisas. Para ordenhar e para o animal comer. Você levar um gado de leite, uma vaca de leite, para fazer manejo contra carrapato é loucura. Porque cada vez que você faz um manejo com uma vaca de leite, ela vai esconder pelo menos 20% de produção por até 4 dias. Todo o seu trabalho, todo o seu esforço está sendo comprometido, meu amigo. Por causa do carrapato, por causa de um método que ele não é inteligente, ele é burro. E ele é contra você. Esse é o convite do D-Fly S3, meu amigo. Combater o carrapato e a mosca do chifre 365 dias, 24 horas por dia, o ano inteiro, por apenas 18 centavos por cabeça por dia, com infestações perto de zero e sem manejo. O estresse fisiológico ocorre em eventos que não são diários no curral de ordenha. Como, por exemplo, pulverizações, aplicação de Puron ou endectocidas injetáveis, tais como ivermectina, abamectina e todas as lactonas macrocíclicas existentes no mercado. E a conta é muito simples. Se você tem carrapato nos seus animais, você tem menos leite no Uber. Se você tem uma infestação moderada, você tem uma perda de pelo menos 1 litro de leite por dia. E aí você fala, como é que eu sei se eu tenho uma infestação moderada ou não? Se você faz um manejo de 30 a 60 dias, pelo menos, para controlar o carrapato, você tem uma infestação moderada e você está perdendo pelo menos 1 litro de leite por dia. Antes do D-Fly era bem complicado. Eu tinha que largar trator na roça, tinha que largar funcionário para trás, direcionar o pessoal da lavoura para o curral para fazer esse tipo de manejo. Era estressante, era cansativo, extremamente cansativo. Agora, o que era pior era o problema da queda de produção. Perdi-se 300 litros por cada manejo. Isso no mês dava 1.800. Era a maioria da produção de muito produtor pequeno no mês. Hoje está estabilizado. Tenho uma produção linear, sem problema de manejo. O gado não estressa, o gado não sente, o gado não se machuca, porque ele só vai no curral para tirar leite. A melhor proposta para o combate dos carrapatos é o D-Fly S3. Com o uso correto e contínuo do D-Fly S3, a infestação de carrapatos é reduzida a perto de zero. É incalculável a vantagem do S3, porque ele combate o carrapato, combate a mosquinha, não deixa resíduo no leite, não tem nenhuma contraindicação que possa prejudicar qualquer coisa. A mão de obra, para o combate do carrapato da mosquinha, está praticamente zerada. O produto é aplicado no coxo, junto do sal ou ração, na hora da ordenha ou qualquer hora do dia. Agora com o D-Fly, agora, que a gente está vendo aqui, a turma está aí comigo aqui, você pega, põe no coxo, igual está vendo aqui, é um trem que faz rapidinho, você não gasta tempo, o gado não estressa, não tem problema de entossicar, entendeu? O gado, o leite, não dá problema na qualidade de leite. Sem carrapatos, sem estresse fisiológico e com a máxima eficiência, o rebanho passa a produzir tudo o que pode. Então, meu amigo, a decisão é sua. Ou você tem carrapato, ou você faz manejo, ou você não resolve, ou você usa o D-Fly S3, que já é o produto mais vendido do Brasil para controle do carrapato. É um litro de leite por vaca dia, contra quase zero de perda. Eu estou satisfeito com o uso do D-Fly S3, porque os resultados estão aí para todos que quiserem ver, ver com tranquilidade que o resultado foi muito bom. Eu digo assim, que depois que chegou o D-Fly, que os carrapatos quando chegam sumiram, então eu digo, D-Fly, com D-Fly, carrapato bye bye. Pesquisas mostram que a produção aumenta em até um litro de leite por vaca dia. O nosso convite para você é muito simples. A proposta atual, a forma atual de controle de carrapato nesse nosso país é horrível, é péssima. Joga contra você. O nosso convite é que você pare de sofrer e venha para o mundo de D-Fly. Viu só, meu amigo? O estresse fisiológico, a quebra do leite tem cura e tem nome de D-Fly S3. Conheça você também todos os benefícios de ter um animal que vai para o curral somente para ser ordenhado. Venha para o mundo de D-Fly.